É o seu TV Shop Mix no Auto Shopping Fórmula Particular Automóveis e olha só o recado da Ellen, ofertas bacanas. É isso aí Ivana, hoje nós estamos com um Polo Sedan 2014 por apenas R$ 35.900, completinho, ar, vidro, trava, motor 1.6, sensor de estacionamento, carrão bonito aí. Bacana, tem mais? Temos um HB20 2014 também, preto, por apenas R$ 39.900, aí nós temos um Fiesta 2013, 14, completinho, motor 1.6, por apenas R$ 27.900, temos um de R$ 16.900, ele sai com R$ 1.000 de entrada e 48 vezes de R$ 659. Opa, bacana, e tem mais? É isso aí, temos uma SPIN 2013, 5 lugares, linda, linda, por apenas R$ 29.900. Tá, um bom pra trabalhar, você que quer trabalhar no UberX aí, ó, ela serve, viu? E tem mais? É isso aí, pra você que precisa de uma caminhonete, nós temos uma S10 LT 2013, por apenas R$ 59.900. E é isso aí, os carros da Particular Automóvel você precisa vir aqui pra conferir de perto. O Hélio tem um cuidado com esses carros, os carros preparados aqui pra você trabalhar, pra você viajar, você não precisa nem trocar pneu, amigo. O carro é semi-novo, mas é igual um carro novo. Hélio, você pega carro no negócio, né? É isso aí, Ivone, pegamos carro com uma entrada de menor ou maior valor, pegamos moto, passamos a entrada do cliente em até seis vezes no crédito. Pega carta de crédito também? Carta de crédito também. Bom demais, e o endereço? O endereço você já sabe, o Auto Shop, o fórmula, o telefone? É isso aí, 3029-1313. 3029-1313. Tire suas dúvidas já, zap zap. É isso aí, 99800-8658. Gostei da pausa, 99800-8658. Obrigado, sucesso aí no seu TV Shop Mix, que vale porque vende.